Se for sentado, não deve ceder Existe ao pecado até o vencer Sermos valorosos com fé que Deus dá Feita o inimigo, dedico dirá Novas dias vestes que Cristo lavou Ar embranquecilas sangue de amor Rejeita o pecado, procura imitar Porque o venceram sem desanimar Se forças te faltam para combater Só o único poder em ti pode te valer A quem busca o silho Vitória darás Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria Em teu coração Não 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 Obrigado.